Fazer um estudo de francês, então treinar a pronúncia aqui do texto do Marsa Proust. Marsa Proust escreveu em busca do tempo perdido e são sete volumes e um deles se chama Ducoté de Chessouin, Os Caminhos de Chessouin. Então tem um pedaço que é o pedaço da Magdalena, então tenta ler esse pedaço aí em francês. Ducoté de Chessouin, Os Caminhos de Chessouin, Os Caminhos de Chessouin, Os Caminhos de Chessouin e Os Caminhos de Chessouin. Nós vos proposamos aqui a passagem célebre de La Magdalena, devenir La Magdalena de Proust. Ducoté de Chessouin, Os Caminhos de Chessouin. E que você pode encontrar gratuito. E ele... Ele... Lá... Silêncio... Em linha. Ele já veio de Jambiã, dez anos aqui, de Combré. Tu sei que não é tapar... Le teatro... E le drama de Moncuxê, ne existe pli por moi. Quando o juro de iver, como eu entrei à la maison, mamé. Boiã que já veio foar, de me proposar, de me fer prendre contra mon habitude, um pé de terra. Je refusé d'abordé. Je ne sais pourquoi, je me revisé. Ele envoié a Chessé, onde se gatou, cur et dodu, apelé Petite Magdalena, que semblé... Semblé... Avoa ete-mulé d'un avalvé, reino rei, d'une coquille de Saint-Jacques. Reventou... Machina alemã... Acablé... Parle... Morne... Journé... E la... Perspective... D'un triste lendemain. Je portai... Amelevi... Une colère de terre... O... Javé... Laissez... Amolien... Mussou... De Magdalene. Mais a liste même... O... La Gorge... Mele... De Miette... Do Gâteau... Do Che... Montpalè... Laissez Alice... Laissez... Laissez... Morte... Avez... Tensez... Amos... Es brassez... Dez Beyaz Amen... É... Envoque... Laнver clips... Dosses... Dez Litais... Les arts... Demo... Un Michael... Des Rotem... O Pluton sete essências não é tapar e morrer. Ela é até morrer. Eu vou acessar de me sentir médio, contínuo, morto. Dois vezes me veni sentar por São João. Eu senti que ela estava ligada ao gol do pé e do gato, mas que ela se passava infelizmente, não havia paeta do meu menino. Dois vezes ela, o que significa ela? O que eu aprendi? Eu vou acessar de uma segunda coragem que eu não encontrei nada de plique dentro da primeira. Uma outra coisa que me aporta um pouco mais do que a segunda. Ele é tão que eu me arrependo. A vestida de bravação parece diminuir. Ele é claro que a verdade que eu achesse não é em mim, mas em mim. Ele lhe é veia, mas eu não a conheço. Ele não tem que repetir indefinidamente, a ver que tem mais e mais de força. Eu não tenho mais de que eu não sei para interpretar e que eu vi ao mar para voar, lhe remander e me encontrar em estar à minha disposição. Tô talé, por um reclarecimento decisivo. Eu pôs a taça e me torno em ver mão do Espírito. Se a Luís de tu vê-la verifte, não é como? Grave certitude. Tu lhe foi aquele Espírito. Seu sangue é passei para Luís mesmo. Quando Luís lhe xexé, e tu te ensambla, lhe pai, o bisco, ou e doar xexé, ou tu, são bagagens, nem Luís será de Rian. xexé, passe ao alemão, crê. E lá em face, xexé, passe ao alemão, crê. E lá em face daquele queixoso, que não é paz em cor, e que só lhe pê realizi. Foi fé e entrê, dansa a Lumière. Se lhe extra, que é o que significa? a Málaga. A Málaga. Que é o que significa? É um dos. E o que significa? É um dos. Não é um dos. Mas é uma dos. É um dos. Quando ele... Eu encontrei... Eu encontrei lá sirene... Lá sirene... Passe que... Ele não vai esperar só... É... Toda a coisa... É... É ter calma e... É... 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 Lá... 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 É... 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 É um momento... complexity lá desse nome até para a expecité até para a expecité para que ele possa falar